A profecia exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste sente que ditam julgando o réu Sorte o fato que se traz, leva a semente imortais Afastando o céu da terra, a benção anti-guerra O negro véu da noite que cai Anda por cima das águas da vida, mastega a luz Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino Que seja bem-vindo, que guia o povo A Deus vão pro fogo e a vida trazerem de novo A profecia exerce incontestável o seu papel Vê se o destino celeste sente que ditam julgando o réu Sorte o fato que se traz, leva a semente imortais Afastando o céu da terra, a benção anti-guerra O negro véu da noite que cai Anda por cima das águas da vida, mastega a luz Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino Que guia o povo, a Deus vão pro fogo e a vida trazerem de novo Mas ó, quem vieira o povo Localization Vai 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 Uma comprida viagem empreendeu Prova em seus lábios o amargo gosto do fel Um coração impensável ele te deu Que assim seja na terra e no céu Quem vai e volta convida Pelo portal do universo E vê de longe a ferida Onde o mar e a terra toca o deserto A multidão foi se despedir Não há mais tempo pra discutir A salvação só se encontra ali A salvação só se encontra ali Puxa me E então só me Até que eu posso ter a minha satisfação Ah Não está Puxa Puxa me Puxa me Puxa me Puxa me